Na Etiópia foi descoberto um fóssil humano com 400 mil anos. É o fóssil humano mais antigo encontrado até agora. Trata-se de uma mandíbula, a parte inferior de um rosto humano, com cinco dentes. A descoberta vem a alterar o que se conhecia sobre a idade da espécie humana. A célebre Lucy, que marca a transição para a última fase da evolução humana, afinal é mais velha do que se pensava.